Oiê pessoal, passando pra falar pra vocês que tem feirinha no Roblox e tem grátis, isso aqui gente tá uma loucura Já se inscreva no canal, comenta e compartilha pra não perder nada Olha só gente, esses rostinhos que saíram, temos rostinho de cachorro, tem esse rostinho chocado Esse aqui de ciros maravilhoso, esse aqui gente meio assustador, esse aqui também eu acho assustador E esse também é assustador, bom dá pra fazer bastante skin diferentona aí ó Eu vou deixar os links na descrição do vídeo, é só clicar em comprar e obter agora Correm gente, pra não perder nada, tá difícil gente acompanhar o Roblox com tanto item Mas a gente vai tentando pessoal, pra não ficar sem os nossos itens Vou conferir com vocês aqui no nosso inventário Olha pessoal, tá aqui os nossos rostinhos Boa sorte pra vocês e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau